Moradores de Conselheiro Lafayette convivem há quase dois anos com um pesadelo. Eles vivem ao lado de uma cratera de mais de 20 metros de profundidade que se formou depois da queda de um barranco. Várias casas estão interditadas até hoje. De uma hora para outra, a vida dos moradores da rua Freire Leopoldo mudou completamente. Parte da via foi engolida por uma cratera. Por pouco, casas não foram atingidas. É uma rua sem saída, não vem ninguém, não tem movimento. Me sinto esquecida. Há dois anos o barranco deslizou durante as chuvas de janeiro. Até hoje o problema continua. Apenas um pequeno muro foi construído pela prefeitura e uma lona colocada no local. O Daniel mora quase ao lado da cratera. O muro da casa dele está trincado. A gente tem medido o tamanho da fissura que deu no meu muro. E a gente tem acompanhado isso durante o período de chuva, durante o período... Durante todo ano, na verdade. A casa do seu Paulo por pouco não foi engolida pelo buraco. Também está toda trincada. Ele teve que se mudar. Deu uma rachadura. Aí eu olhei assim e falei, vou sair fora porque se rachar mais vai descer. Já Wander, mesmo com a casa interditada, continua morando no local. Ele não tem para onde ir. Monitorando 24 horas. Época de chuva, a gente não dorme, eu fico de plantão como se fosse um sentinela, né? A cratera é enorme, tem mais de 20 metros de profundidade. E ao longo do tempo, ela só está aumentando. O temor dos moradores é que com as chuvas, a situação piore ainda mais. E as casas sejam levadas pelo barranco. A gente fica muito apreensivo, com medo, olhando na janela, para ver se a rua ainda está inteira, né? O pedaço dela ainda está aqui. É muita ansiedade, muito medo. Hoje eu tomo remédio controlado. Quando chove eu não durmo. A gente vive assim, em função... A nossa vida gira em função das chuvas. Um terror, né? E a gente não conseguiu contato com a Prefeitura de Conselheiro Lafayette para saber o que vai ser feito dessa situação. MÚSICA MÚSICA